Quando vais mal, ser teu conforto, quando sentis dor Sou mais que uma mina, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te encarrega pela mão E sempre, sereis nos olhos quando a noite cegar Te leve em teu corpo, se teu braço falha Serei um erro entre o céu e você Pra sempre, serei doado por sensibilidade assustar Ao braço e o ombro do teu campo rolar Serei um erro entre o céu e você Sou teu anjo guardião Deus confiou a mim teus segredos Tudo do teu coração, pra que eu possa te ajudar Ser meu amigo, quando a chuva vir Ser meu apoio, pra não te deixar cair Eu sou mais que uma mina, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te encarrega pela mão Eu vou te levar ao céu, te levar ao céu Amém? Não te lembra? Não te lembra? Não te lembra? Você vai te levar ao céu? Ah, é a corda, é a corda, é a corda Ah, é a corda, é a corda Ah, é a corda, é a corda Um beijo de meia Que eu tive a cordação Bateu por ti, foi tanto O que senti em você Por o rei O rei Cântico O rei 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 Amém. Amém. Muito antes de você nascer, eu já orava por você, e é tão lindo ver você crescer, sonhando os sonhos de Deus. Amém. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amém. Amém. A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu. Meu coração agora vive em paz. E nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações refletem o que sinto agora. Salva a todos os presentes, todos os convidados, os padrinhos. Amém. Amém. Especialmente aqui. Noivos. Jesus. Deus aí. Razão que traz todos nós aqui, hoje, nesta ocasião. Deus seja louvado por este momento. Muito aguardado. O que chegou ao horário do final das contas, não é mesmo? Parecia que estávamos tão distantes, nos últimos dias voaram e aqui estávamos nós. E nisso, já lhes felicito, pela decisão, pelo desejo, pela vontade. Eu agradeço muito do coração de vocês também, tenho certeza de oficializar esta união, de receber a bênção de Deus sobre a união de vocês. Nós temos tido belas experiências juntos nos últimos meses, conversando, estudando a palavra. E eu sei que este momento aqui significa muito para os queridos Andai e Denise. Eu te dedico, Denise, o Salmo 128. Uma palavra muito especial para todas as famílias que têm este Deus sobre elas, as abençoando. Diz o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Como será abençoado aquele que teme ao Senhor. E um sinal de que tememos a Deus é observar a sua lei, observar a sua palavra. Consagrar também a nossa vida, ao nosso casamento, à nossa união, a esse Deus, como hoje aqui também queremos fazer. Senhor, Senhor eterno Deus, aqui nós nos apresentamos em tua presença. Te louvando e bendizando por esta oportunidade. Te louvando pela vida do Daí e da Denise, também da pequena Ana Júlia. Te louvando porque já tens sido gracioso para com eles. Mas que de forma toda especial, a partir deste momento, quando buscam a tua benção, recebem a tua benção. Sejam ainda mais bem sucedidos. E que a sua vida resplandeça o testemunho vivo do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Damos início a esta celebração. Em nome de Deus o Pai, o Deus o Filho e o Deus o Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, muito bem. Sejam assim todos muito bem-vindos a esta casa do Senhor. Nós nos alegramos com os noivos e nos alegramos com os padrinhos e com todos os demais que hoje podem ser encontradas. Eu convido na sequência minha esposa e filha que nos apresentarão uma canção também. Especialmente a de cada canção e, claro, também para todos os. e aos novos. Este também é um momento de dar graças ao Deus pelas as bênçãos que ainda estão derramadas na vida de vocês e desejamos continuar também como o primeiro ano e abençoe os pedidos. Aqui diante de ti Eu tenho tanto pra te agradecer Graças a Deus Graças a Deus O que me rege, Senhor Por tantas bênçãos que eu não posso ver Graças a Deus Graças a Deus Com meu coração e o meu amor Com as mãos aos céus Louvo a ti, Senhor Graças a Deus Sempre a ti eu Graças a Deus Graças a Deus Deixei-nos tanto por mim Da escuridão tua luz me tirou Graças a Deus Graças a Deus Por teu amor e perdão Por meus pecados levados na cruz Graças a Deus Graças a Deus Com meu coração e o meu louvor Com as mãos aos céus Louvo a ti, Senhor Graças a Deus Graças a Deus Sempre a ti, eu Graças a Deus Graças a Deus Com meu coração e o meu louvor Com as mãos aos céus Louvo a ti, Senhor Graças a Deus Sempre a ti, eu Graças a Deus Graças a Deus Sem dúvida, é uma ocasião especial também para darmos graças ao Senhor Tenho certeza que neste momento futuro Passam pela lembrança, pela memória de vocês O que vocês já vivem ao longo dos anos de vida que vocês já têm juntos E quantas bênçãos Deus ainda acrescentará na vida de vocês nos próximos anos Temos o privilégio de ter conosco o presidente da Igreja Comunicacional Pastor Rogério Renato Renan E nós vamos convidá-lo para que faça a leitura bíblica e nos dirija em oração Estou muito feliz em ver vocês aqui na casa de Deus Oficializando a união de vocês Sejam bem-vindos às testemunhas Os demais familiares e convidados E o Senhor Jesus, ele tem considerado o casamento algo essencial O primeiro milagre que o Senhor Jesus fez Foi numa cerimônia de casamento Quando ele transformou água em vinho Eu quero ler esse texto E com certeza, querido irmão Odair, querida Denise Quando nós convidamos o Senhor Jesus Para fazer parte do nosso casamento, da nossa família É o melhor E os convidados que experimentaram esse vinho Essa água transformada em vinho E disseram Puxa vida Deixar o melhor vinho para o final A melhor vinho que o Senhor Jesus tem Para conceber As bênçãos começaram ali através do primeiro milagre que Jesus fez Diz assim Depois houve o casamento Em Cana da Galiléia Achava-se ali também a mãe do Senhor Jesus Jesus também foi convidado Com seus discípulos para o casamento Tendo acabado o vinho A mãe de Jesus lhe disse Eles não tem mais vinho Mas Jesus lhe disse Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora Então ela falou aos serventes Fazer tudo o que eles vos disseram Estavam ali seis talhas de pedra Que os judeus usavam para as purificações E cada uma levava duas ou três metretas Jesus lhes disse Enchei de água as talhas E eles encheram totalmente Então lhes determinou Tirai agora e levai o mestre de sala Eles o fizeram Tendo o mestre sala provado a água Transformada em vinho Não sabendo de onde vier Se bem que o sabiam os serventes Que haviam tirado a água Chamou o noivo Ele disse Todos costumam pôr primeiro o bom vinho E quando já beberam Fartamente Servem o inferior Tu porém guardastes O bom vinho até agora Com este Deu Jesus princípio a seus sinais Encanado a Galileia Manifestou a sua glória E os seus discípulos Creram Que vocês possam crer Que o Senhor Jesus tem o melhor vinho A melhor vida As melhores coisas Com certeza O Senhor Jesus tem Para o casamento E para a família Que sempre possam convidar o Senhor Jesus Para estarem presentes Para estarem presentes Na união de vocês No relacionamento de vocês Vamos colocar de pé Quem tiver condições Colaborar Senhor nosso Deus E nosso Pai Obrigado pelo teu filho Amado Senhor Jesus Que veio a este mundo E obrigado Senhor Porque ele tem manifestado O seu poder A sua graça Em muitos corações Mas principalmente Nessa cerimônia Nessa celebração De casamento Quando ele tem Transformado a água Em vinho Senhor Obrigado que esse casal Tenha convidado o Senhor Para estar também Na vida deles Na união deles No casamento E que realmente Senhor Eles possam usufruir Das bênçãos Que o Senhor tem Para a vida deles Terrando Bênçãos Na união deles Obrigado pela filha Pela Ana Continuem abençoando o Senhor Guardando Protegendo E quando vierem As provações As tentações Que possam lembrarem Do Senhor Que convidarem o Senhor Para estarem juntos Nesse relacionamento Nessa união conjugal Proteja-os Guarde o Senhor Deus Para que grandes coisas O Senhor também Possa manifestar Na vida deles Obrigado pelos seus Familiares Obrigado pelos amigos Que vieram aqui Na tua casa Nesta noite Abençoe-os Toda a cerimônia Abençoe-os Pastor Mauro Também que ele seja Inspirado por ti Para trazer uma palavra Vindo diretamente do céu Ao coração dos noivos E também a todos Que estão aqui Nesta noite Abençoe-os E obrigado pela tua presença Continue manifestando Milagres E grandes sinais Na vida de cada casal De cada união Conjugal Te louvamos por tudo Agradecidos Em nome de Jesus Nós oramos Amém Amém Vou pedir licença Para ficar um pouquinho Mais longe Para aproveitar o culto Para facilitar um pouco Minha perna Não ficaria lá Mais próximo Obrigado Pastor Rogério Pela participação Com a leitura do texto Das mudas De Cana A palavra que eu quero Trazer para breve reflexão Nesta ocasião É de Mateus capítulo 5 Versículo 37 Na pericúpe anterior O Senhor Jesus está falando Sobre o casamento Agora aqui Ele já fala mais especificamente Sobre juramentos Sobre a palavra E aí ele diz No versículo 37 Seja porém A tua palavra Sim Sim E não Não O que disso passar Vem do maligno Ou seja O Senhor Jesus está dizendo Que nós devemos ser Tão sérios E tão sinceros Que ninguém duvide Da nossa palavra Se eu disser sim Então é sim Se eu disser não Então é não Ou seja Não tem meio termo Não tem essa Essa de Dar Estima do muro Perdendo um pouco Para um lado O pouco para o outro E quando nós estamos Diante do altar Do Senhor Chegando a hora Da pergunta Teradeiro Pergunta para a qual Como pastor 25 anos De experiência Eu nunca tive um casal Diante do altar Que respondeu Outra coisa Que não seja o sim Já deve ter acontecido Senão a pergunta Não existiria Pelo menos em filmes E novelas Nós já vimos acontecer Então na vida real Deve acontecer também Eu acredito Se bem que parece que Nesse momento O sim é tão fácil Será que é fácil? Será que é tão simples? Então eu questiono Quanto vale o seu sim? Para aqueles que já responderam A este sim Diante do altar Vale a mesma pergunta Quanto vale o seu sim? Jesus aqui diz Seja teu sim Sim Não, não Se você disse sim Que esse sim Seja de peso Que esse sim Tenha valor Tenha durabilidade E eu começo a reflexão Perguntando Quanto vale o seu sim? Vale uma bela cerimônia? Vale uma bela festa? Alguns me dizem Que não podem casar Porque não tem dinheiro Para pagar a festa O seu sim vale Uma bela festa? E quando esse dia De hoje passar? Quando a cerimônia terminar E quando a festa acabar? O sim continuará valendo? Ou ele está restrito A um momento A uma ocasião Passageira? Será que o meu sim Vale uma vida financeira Está estável E quando ela não for Tão estável Você continuará valendo? Há poucos dias Eu vi uma estatística Que aponta Um grande índice De divórcio No Brasil Colocando como principal Causa Questões econômicas Crise financeira Crise financeira Eu quase questiono Essa razão Será que o sim Só vale Enquanto houver Estabilidade econômica Quando estivermos bem E não vale mais Quando tivermos Alguma crise financeira Então eu avanço Quanto dura O seu sim Será que ele dura O tempo da cerimônia O tempo da festa Será que ele dura Uma semana Três, quatro dias Ou três, quatro anos Infelizmente eu já vi Casais de três anos Se separaram Será que o sim Vale tão pouco? Será que o sim Vale até que eu mude de ideia? Havia uma canção Nesses tempos atrás Não sei Vocês devem ter ouvido já Que o nosso amor Seja eterno Enquanto dure Então não é eterno Se é só Enquanto dure Então não é eterno Será que o meu sim Vale só Enquanto eu tiver Desejo Ou vontade De preservar Prevarecer Contra as Adversidades Contra Os obstáculos Será que o meu sim Vale Apenas enquanto Durar O fogo Da paixão Muitos casais Jovens Se unem Motivados Pelo fogo Da paixão E quando os gravetos Terminar De queimar A paixão Passa E então o sim Não vale mais Será que O sim Vale Até que o amor Termine A Bíblia diz Que o amor Jamais acaba Será que o sim Vale Ou dura Durante um relativo Para sempre Ou temos a real Compreensão Compreensão Do quanto vale Esse sim Quanto resiste O seu sim Ele resiste Aos costumes Distintos Que quem sabe Os schmelen Trazem para dentro De casa Ou os copetes Para dentro Da mesma casa Será que esse sim Resiste As divergências De ideias As divergências De opiniões Será que Resiste As manias Que cada um tem Pelo jeito Vocês também tem Nós também temos Cada um tem Suas manias E olha que Às vezes Não é fácil Entender Mas que esse sim Seja mais forte Resista ao tempo Resista As adversidades Será que esse sim Resiste aos dias De dor Doença Tristeza Luto Perdas Dias Nublados E tenebrosos Que não gostaríamos De enfrentar Mas que todos nós Mais cedo Mais tarde Temos que enfrentar Também Será que esse sim Suporta O peso Da idade Quando surgiram As rugas As dores Das costas E muitas Outras Dores Mais Que também Fazem parte Do peso Da idade E glória a Deus Por todos Os que chegam lá Porque só tem um jeito De não envelhecer Não vou contar Qual é Será que esse sim Suporta a pressão Que vem de fora As tentações Que também Vêm no dia a dia Jesus insiste Em dizer Que o nosso sim Seja um sim Verdadeiro A palavra de Deus Chega a nos dizer Que nós não somos Obrigados A fazer Os votos Mas se eu fizermos Que os compramos Vocês também Não foram Obrigados A vir aqui Hoje Deus colocou Esse desejo No coração De vocês Porque vocês Querem a bênção De Deus Na vida De vocês Vocês dirão Um sim Diante Para votar Do Senhor Deus E esse sim Tem muito Valor Deus espera Muito Deste sim Deus Não é um Deus De meias palavras Deus Não é um Deus Que muda de ideia Que muda de opinião Deus Leva a sério Os votos Que são feitos Em sua presença Não importa A seriedade No coração Daqueles que o fazem Mas no coração De Deus Ele é sério Porque Ele é um Deus sério E espera sim Que aqueles Que fazem o voto Também o façam Com seriedade Deus espera Que este voto Aqui Seja um dos mais Valiosos Que vocês fazem Na vida Eu digo um dos mais Valiosos Porque o mais valioso É aquele sim Que vocês dão A Ele Quando o Senhor Jesus bate A porta do nosso coração E nós o aceitamos Como o Senhor E Salvador Na nossa vida Ele dizemos sim E este é o sim Mais valioso Sobre todos O segundo mais valioso É o voto conjugal Porque ele dura A vida entre eles Qualquer outro pacto Que você fizer Qualquer outro sim Que você disser Até pode ser alterado Se alguém te faz Uma pergunta Você pode responder sim Ou não Quem sabe hoje Você responde sim Amanhã depois Você muda de ideia E ele não pode Concertar ele Dizer não Mas o voto Matrimonial É para ser Totalício É para durar A vida inteira Deus espera Que ele dure Até que Tanto somente A morte Possa separar-nos Pois ele também Diz Não separe o homem Aquilo que Deus Onde Portanto Este sim Que ecoa Na eternidade Tem valor hoje E por toda A vida De vocês Ele espera Que resista As intempéries E assim Nós O glorifiquemos Porque Deus É glorificado Quando nós Cumprimos Também A nossa palavra Então Que a felicidade A realização De vocês Seja Verdadeira E real Porque Deus Promete Abençoar Aqueles Que lhes são Fieis Aqueles Que cumprem Os seus votos Vocês fizeram Um voto Com Deus Vocês fazem Um voto Um com o outro E levam Esta responsabilidade Sobre os ombros De vocês E que isso Sirva também Para todos Os demais Aqui presentes Sejamos Homens e mulheres De palavra Que cumprem Aquilo que prometem Porque Deus É a nossa Principal testemunha Além das testemunhas Que aqui estão Deus É a testemunha Do voto Que aqui fizemos Amém? Amém 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 Como já disse no início Foi um prazer muito grande Acompanhar vocês Nesses últimos momentos A casa de vocês É muito aconchegante Não sei se todos os convidados A conhecem Visitem-se casal Eles são muito hospitaleiros Eles sempre têm umas coisas boas Vai na casa Mesmo quando a reunião Ou a visita É do estudo É do trabalho É sempre muito bom Estar com vocês E poder viver com vocês Nesse momento aqui Também muito especial A emoção que a Denise Sentiu já na entrada E que continua Apertando o seu coração Seja expressão da sinceridade Que brota Do coração de vocês Amados o Senhor Jesus Estamos aqui reunidos Na presença de Deus E dessas testemunhas Cristãs Para invocar a bênção de Deus Sobre Se casal Daí É a Denise Pretendem unir-se Pelos laços Do sagrado matrimônio Que foi instituído por Deus Desde a criação Do primeiro homem E da primeira mulher Com sua presença E seu primeiro milagre Jesus comorrou E confirmou O matrimônio Por ocasião Das boas decanadas Conforme o pastor Rogério Já lembra Vocês estão aqui Para confirmar Diante de Deus E das testemunhas A promessa matrimonial E para receber A confirmação real Do vosso matrimônio Em nome do Senhor Jesus A palavra de Deus Aconselho Que tudo o que fizermos Seja em palavra Seja em ação Fazer-o em nome Do Senhor Jesus Dando por ele graças A Deus Pai Jesus ensinou Que o casal Deve permanecer Unido para sempre Por esta causa Deixará o homem Pai e mãe E se unirá A sua mulher Tornando seus dois Uma só carne Portanto Que Deus uniu Não separe Do homem Digno de honra Entre todos Seja o matrimônio Bem como leito Sem mácula Porque Deus Julgará os impuros E a dúvidas O matrimônio É sagrado E por isso deve ser Acatado Com toda a seriedade E sinceridade Do mais profundo amor E de todo o coração Aconselhamos vocês A considerar Com toda a seriedade Os deveres Que Deus Prescreve ao casal Na sua santa palavra Maridos Amai vossa mulher Como também Cristo Amou a igreja E a si mesmo Se entregou por ela Quem ama a esposa Ama a si mesmo As mulheres Sejam subvistas Ao seu próprio marido Como ao Senhor Porque o marido Porque o marido É a cabeça da mulher Como também Cristo É a cabeça da igreja O marido deve amar A sua esposa De todo o coração Deve tratá-la De forma suave Bondosa Tolerante E indulgente Dando-lhe a honra E o respeito Que lhe é devido A esposa Deve amar Comprar E respeitar O seu marido Sendo honesta Sincera Afável E bondosa Nunca esqueçam Que Jesus Cristo Deve estar sempre Presente No matrimônio De vocês E o seu Espírito Esteja O tempo todo No coração E no lar De vocês Tenham sempre Respeitado O temor a Deus Levem as cargas Um ao outro Cumprindo assim A lei de Cristo E terão as bênçãos Divinas Da serenidade E a harmonia familiar Com eles Amados noivos Agora que vocês Ouviram Sobre a vontade De Deus Para a nossa vida E união matrimonial Eu os convido A dar a nossa palavra De honra Amor e fidelidade Inalterável Diante de Deus E destas testemunhas Aqui em três meses Primeiro pergunto A ti Proponho O daí Shmer Queres Receber Denise E coperes Que está Ao teu lado Neste momento Por tua esposa E prometes Viver ao seu lado Como ordena Os mandamentos Do Senhor Queres Amar Honrar E consolar Tanto nos dias Tanto nos dias De angustia e pesada Quanto nos dias De bem-estar e alegria Até que a morte Você vai Se esta Fora tua sincera decisão Então Então Confirme-se Respondendo Com as filhas E audívida Sim Sim Agora eu pergunto a ti A noite Denise Queres Queres Até que a morte Se esta Fora tua sincera decisão Então Confirma-o Respondendo Com as filhas Dível Sim Sim Já temos Um sim Então Neste momento Queremos Colher A troca Dessa Em nossa cultura Luz da aliança É o sinal visível Que nós carregamos Conosco Como sinal De que nós temos Um compromisso Com alguém Temos uma aliança A palavra Aliança Significa Não apenas Compartamentos E sim Uma aliança Eu tenho uma aliança Com a minha esposa Por aí Passa a ter Uma aliança Com a Denise E a Denise Para que todos Que vejam o brilho Que é luz Que faz alianças Saibam também Neste compromisso Que vocês carregam Com vocês Então convido Primeiramente Que o Daí Passe a aliança Para a Denise Por sinal Língua da aliança E assim A Denise E quem puder Se colocar em pé Por sinal Por sinal Por sinal Santo louvado Eterno Deus Aqui estamos Diante do teu Trono de graça Te louvando E bendecendo Pela vida Do Daí E da Denise Graças te damos Porque tu os tens conhecido E amado Os tens atraído A tua presença E tens despertado No coração deles também O desejo De andarem Em tua presença E usufruir Da tua bênção Neste momento Quando Tem sido testemunha Do seu voto Das alianças Aqui celebradas Nós os consagramos A ti Rogando que Tu os envolves Com a tua graça Com o teu poder Com a tua misericórdia Com o teu santo espírito Abençoando o trabalho De suas mãos Abençoando A sua casa Abençoando o seu lar Abençoando O seu futuro Abençoando Seus sonhos Planos E projetos Rogamos que Vás A sua frente Conduzindo-os Em cada passo Que deram E porque Se prometeram Amor E fidelidade Inalterável Em tua presença Como ministro Do Senhor Deus Da Igreja Evangelica Compregacional No Brasil Eu vos declaro Casados Amém Que o Senhor Vos abençoe E vos guarde Que o Senhor Faça resplandecer O seu rosto Sobre vós E tenha misericórdia De vós Que o Senhor Sobre vós Levante o seu rosto Eu vou ter a sua paz Hoje e sempre Amém Igreja Padre dos Maracentos Os convidados Padre dos Maracentos E na sequência Nós convidaremos Então os loiros E depois também os padrinhos Para assinarem A lembrança De casamento Os loiros Podem passar aqui Amém Um Amém Amém. 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 Próximos. Amém. 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 porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor já dizia Josué e essa também seja a expressão também desse casal dessa família eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor Deus abençoe Deus abençoe Deus os guie e o unir e vá à frente de vocês convido os convidados a colocar a fé e assim desaparecem oficialmente mais jovem casal agora com a benção de Deus depois de já terem oficializado também seu casamento civil hoje recebem aqui a benção do nosso Deus que o Senhor os guie em cada passo da sua vida junto com a pequena Ana Júlia tanto querido e venha na paz do Senhor 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 Aplausos Com imensa alegria que em nome dos noivos recebemos a todos para comemorarmos o enlace matrimonial de Odair Felice. Noite de celebrar o amor, a forma mais linda de união é o amor. Dizendo a forma é o espetáculo da felicidade. Deus escolhe para a vocação do matrimônio pessoas que são capazes de seduar, amar, renunciar, perdoar e aceitar o outro, ajudá-lo a ser cada vez melhor. Por isso recebemos o ano de 11 da noite com muitas faunas e muitas alegrias. Senhoras e senhores, com vocês os noivos, Odair e Denise. Óissía! Óissía! Vamos lá, vamos lá, vamos lá O convidado, pode sentar Dia 8 de outubro de 2022, muito marcada pela união de duas pessoas que disseram sim ao amor Porque um sonho, que se sonha só, é apenas um sonho, um sonho a dois, se torna realidade Por isso, o amor é um presente de Deus para os seus filhos mais amados Agora os noivos vão, serão alguma coisa? Depois de 22 anos, então, estamos oficializando a união e quero agradecer a todos que vieram Muito obrigada por vir E... Muitas horas Obrigada, tá? Só 22 anos, lá vai ter muito mais anos ainda Os cumprimentos serão feitos quando o filho tira foto com os noivos Agradecemos a atenção e compreensão de todos e desejamos uma linda festa Ao noivo, desejamos muitas vezes estadas Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando todos os dias Muito obrigado a todos Música 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 Música